Então, hoje é segunda-feira e essa é a rima de segunda aqui, Thiago Delite na voz Gravei essa com meu parceiro Nocivo Chamon Tinha um refrão que era bem legal pra colocar, mas aí não rolou A música foi por outro caminho e tal Vou mandar ela com um refrão pra vocês Bibão falou que tinha ficado muito louco Mas aí no estúdio não rolou Vou mandar ela aqui pra vocês Thiago Delite, poesia de Babel, Nocivo Brutal ataque, bem mais cabuloso que um desastre Bombacionada sem o som do tic-tac Como um raio rasgando todo o céu de São Paulo Pressão contra a legião do Planalto E na balança do mestre justo Eu sei que vem soluções de problema Pesando para o bem, ó Ouve bem, eu sei que a vitória é certa Em comemoração meu som contigo leva Despenca da plateia pro palco Sempre certo, não é o nosso caso O fracasso do sucesso entre moedas oferecidas Blim, blim pro artista Visando firme conscientiz, o rap é altruísta Sem escarnificação, punk na casa rebelde A vocação de Ezequiel só é dada a quem merece Entre porcos, Mussolines, espelhos, Luther Kings Fernando, meu amigo, morro da fé de elite Irmãos, nossos corações não tá nos milhões Livres pra fazer abominações O rap é subliminar Bibão quem liga ou a fita Sistema é muito mais cruel do que você imagina E aqui sobrou apostasia, castigos e prantos O homem mais feroz que as feras do campo De prontidão sempre estaremos Pra cada desafio Uma gota de amor no Atlântico vazio Zona leste, zona oeste, norte e sul Eu poderia estar cantando as belezas do campo Mas não vivendo num ambiente destrutivo e desumano Onde uma tela de 14 educa o povo Só na volta do filho de Jeová o mundo novo Eu poderia estar cantando as belezas do campo Mas não vivendo num ambiente destrutivo e desumano Onde uma tela de 14 educa o povo Só na volta, só na volta, só na volta Pra quem crê, pra quem acredita A mudança, a esperança Que está aqui, adivinhe nos buscar E assim que é Rima de segunda no Aipa Siga a Marley Zapata no Instagram Meu parceiro tá me ajudando nessa batalha aqui, tá ligado? Tiago de Elite na voz Rima de segunda, rima de segunda Só, só, só